Fala galera, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês 4 motivos por que a marcha da sua bicicleta não passa. Mas antes de começar, deixa aí aquele likezão e se inscreva aí no nosso canal pra dar aquela força. Bora aqui pro vídeo galera! Primeiro motivo por que você tenta passar a marcha e ela não passa, aqui eu vou mostrar pra vocês. Então galera, esse aqui é o primeiro motivo que isso acontece, ó. Parafuso ou batente, tá? Do câmbio dianteiro ou câmbio traseiro. O que você vai fazer? Você vai afrouxar esse parafuso aqui, ó. Então galera, aqui no câmbio traseiro, tem esses dois parafusos, beleza? Aí se você tá com essa dificuldade e o câmbio não sobe nem desce, você vai ter que fazer essa regulagem aqui, tá? Então galera, agora eu vou mostrar o segundo motivo por que isso tá acontecendo. Então rapaziada, aí ó, teu câmbio não vai nem pra cima nem pra baixo, o que eu te oriento a fazer, ó. Então pessoal, aí pode ser, ó, que tá travada aqui, ó, as juntas. Você vai pegar, ó, um desengripante aí, ó, e vai jogar aqui, ó, ó, nas juntas, tá? Aí ele vai dar uma melhorada aí, ó. Faz isso e depois, ó, você faz esse movimento aqui, ó, que ele vai melhorar, beleza? E a mesma coisa você vai fazer aqui, ó, no câmbio dianteiro, ó. Vai tá jogando aqui. Vai dar uma melhorada aí, ó. Aí você vai fazer esse movimento, ó. Aí ele soltou, beleza? Então rapaziada, fazendo todos esses procedimentos que eu mostrei pra vocês, e continua não passando a marcha, esse agora é o terceiro motivo por que isso pode estar acontecendo. Então galera, aqui, ó, esse aqui é um dos motivos que você vai ter que fazer essas trocas, tá? Trocar esses componentes. Aqui é o cabo de aço, ó. Se ele tiver oxidado, tá? O cabo de aço e também o conduíte tiver assim, isso pode estar interferindo aí nessa troca de marcha. Então você vai fazer a troca desses componentes, cabo de aço e conduíte. Então pessoal, esse aqui é o quarto e último motivo que isso pode estar acontecendo. Depois de ter feito todos esses procedimentos e sua marcha não continua passando, agora você vai fazer isso aqui, ó. Pessoal, com o tempo, esses passadores, eles podem estar apresentando um problema. Então eu oriento pra vocês fazerem a troca dessa peça, tá? Então, é isso aí pessoal. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho